E aí, galera, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Ostras. Eu me chamo Márcio. Hoje são 18 de abril de 2023, exatamente 10 para as 9 da manhã, tá? Hoje a gente está aqui na Praia da Tartaruga. Vamos dar uma caminhada aqui pelas praias de Rio das Ostras. Partiu, então, galera! Vem comigo! Pessoal, estamos aqui já na Praia do Boasco. Lembrando a você que não se inscreveu ainda no canal, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações dos novos vídeos aqui do canal, tá? E se você quiser ajudar um pouco mais, quiser se tornar membro, por apenas R$ 1,99 por mês, você se torna membro aqui do canal e tem acesso a vídeos exclusivos aqui do canal. Valeu, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, galera! Chegamos aqui na Praia do Centro, tá? Tá fazendo 28 graus de temperatura, o sol aqui entre nuvens, tá? O sol tá saindo. Lembrando que sexta-feira é feriado Tiradentes, vai ter vídeo, hein? No sábado também vai ter vídeo e no domingo a nossa live que eu vou passar para as 11 horas da manhã, hein? Tá legal, gente? Então, domingo a live vai ser às 11 da manhã. Tá certo, gente? Vamos lá! Tchau! 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 É galera, chegamos aqui na praia do cemitério, são 9h25 da manhã, terça-feira. Tá vazio ainda, tá cedo, né galera? E vamos seguindo aqui, nossa caminhada, tô mostrando tudo pra vocês, hein? Pessoal, chegamos aqui na praia da Boca da Barra, que já se chamou Praia da Silvana, tá? Devido a uma antiga moradora aqui do bairro. Essa informação eu peguei no livro Bocas da Barra, da Marta Merson. Esse livro tá disponível lá na Biblioteca Municipal de Rio das Ostras, tá bom gente? Chegamos aqui na Foz do Rio das Ostras, tá? Ali, aquela área ali, você atravessando aqui o rio, você tem uma trilha ali que dá acesso lá na Praia da Joana, tá? Inclusive tem vídeo nosso aqui, mostrando essa trilha que nós pegamos, tá certo? É galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos, tá legal gente? O canal Rio das Ostras vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus, hein? E até o próximo vídeo, valeu!